Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui para estar trazendo mais um vídeo de pescaria e hoje estou aqui com a minha varinha de bambu para tentar pegar aqui, vou ver o que eu vou conseguir pegar aqui, mas aqui tem tilápio, tem traída, tem tumatã, tem piau, enfim, tem todo tipo de peixe e a gente vai ver o que a gente consegue pegar aqui. Estou usando aqui o anzol tamanho médio e a isca de mortandela. Vamos ver aqui se a nossa pescaria vai dar. É. Opa! Mas a menina pediu mais aquela piaba. Isso era uma piaba? É, minha nossa senhora. Sim. Olha o peixe que saiu aí, Pinho. Ave Maria. Vixe que piaba estranha. Grande. Não, não tem lápis novo não. Não, é uma piaba, deu para ver no vídeo. Piu, toma essa piaba. Que coisa dessa piaba? Ave Maria. Piu, toma e dessa piaba. Olha aí para vocês terem uma ideia. Meu Deus do céu, estamos pegando com anzol de piau, as piaba. Anzol de piau, lambari gigante. Esse aqui é o tal do lambari gigante, olha. Olha o tamanho desse. Agora, imagina uma piaba desse tamanho aqui frita. Olha só o tamanho. Rapaz, eu estou achando que é uma boa ideia, mas daqui a pouco vamos botar um anzol de piaba. Com certeza. Daqui a pouco, né? Olha aí, olha. Olha só. Vamos botar no balde ali, né? Deixa só se bater. Vamos colocar no balde, gente. Isso aqui é piaba boa. Piu, toma aí, gorda. Menino, vamos lá. Vixe, veja o tamanho dessa piaba. Como é que pode, hein? Você está conseguindo pegar a piaba? Agora vem. Veja, eu tomei essa piaba. Minha nossa senhora. Olha o tamanho dessa piaba. Gente, lambari gigante. Eu vou trocar. Olha o tamanho desse lambari. Olha o tamanho desse lambari. Deixa eu botar minha mão aqui, gente. Olha, para vocês terem uma ideia aí do tamanho. Olha. 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 Chegando aqui, tilápia. Chegando aqui, tilápia. Olha que maravilha, galera. Estão gordos, hein? Chegando aí um tilapinho gordo. Olha como é que está nosso baldinho aí de piaba. Está recheado. Olha o que foi que eu disse. Trocando um anzol, dá certo. Botei um anzol que dá para pegar os dois. Olha o tamanho do anzol aí, galera. E olha as lapas de piaba. O tamanho dessas piaba. Olha aí, ó. Bravo. Viu o tamanho dessas piaba. Ah, nenhum. Viu o tamanho dessas piaba. Essa é por frita essa aí. Quase do tamanho do tilápia. Bota a risca aí de novo aí. Super mega pescaria. Vamos começar. Tem. Olha, tem um bocado de peixe. É só botando e puxando, quer ver? Hum. Vamos lá. Mais uma piabinha. Piabinha no modo de falar, né? Ui. Gente, eu nunca tinha visto essas piabas desse tamanho, não. Viu, gente? Só piaba ganha. Agora, essas piabas aqui, para pegar tucunaré, eu acho que já não presta, né, Botei? Precha não. Porque não cabe, não. Vê com a boca do tucunaré, não cabe, não. Isso aí vai tudo para casa. Só piabão. Gente, piabinha dessas, frita aí. Um cuscuzinho. Um cuscuzinho. Um coente. Um copinho de uma gelada. Aí vai, ó. Aí vai, ó. Aí vai. Jogou e não pegou, como vai? Uhum. Ferrada bonita. Menina. Vem chegando peixe bom aqui. É bom mesmo isso aí. Olha o tamanho do tilapo. Perfeitão, maravilhoso. Chegando aqui. Que gostosão, hein? Falei para você que tem que trocar um zonco, que é um zonco que está errado. Gente, esse tilapo aqui, gente, já é grande, ó. É gordo. Veja só a gordura desse tilapo. Olha aí, ó. Mais de palma, ó. Grande. Olha aí, mais de palma. Olha que maravilha, galera. Galera, galera. Olha a maravilha. Ó, eles estão pegando dois tipos de peixe. Piaba. Cadê os piaba gigantes? E os tilapes estão só começando. Mano. Boto todo. Bonito. Esse aí é meio arroseado, né? É. Vai para o nosso baldinho, meu querido. Olha aqui dentro. Vai para o nosso baldinho, cheio de piaba. Pinha aí. Bicho de maria. Olha o zonco, põe água. Não, não, não. Pega. Põe embora, mas... Pega o outro aqui bem facinho. Eita, menino. Olha, essa daqui é bem compridona, né? Comprida. Joga dentro. É, galera. Não esperava uma pescaria tão boa, viu? Não imaginava. O baldinho se enchendo, enchendo, enchendo ele. E no final do vídeo a gente vai mostrar para vocês o tanto de peixe que a gente pega aqui. Dois tilapão bonitos já veio. E eu quero mais. Uhum. 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 Ah, veio um bom aqui. Deixou um bicho. Mais um bicho. Pio tamanho. Pio tamanho de pequenininho e gordinho. Olha aí, galera. É tudo se estourando de gordo, né? O que é que esses tilapão estão comendo? Porque pio tamanho do bicho. Capim d'água. Uns capim d'água ali lá no meio, ó. Nas bordas aqui, ó. Vocês cantam aqui e tem muito alimento para eles. Um espinho todinho. Olha como é engraçadinho. Outro dia, se Deus quiser, nós já vem pronta para fazer um frito aqui mesmo, né, meu bicho? Se Deus quiser. Fazer um frito de piaba com tilapão tudo. É o terceiro pilapa. É o terceiro ou é o quarto? É o terceiro. É o terceiro pilapa. Bota a isca, bota a isca. Piaba também. Galera, as piaba daqui é monte. O pilapinho está começando a chegar. O sol está esquentando mais, né? É. Uhum. Olha, mais um piaba. Mas, meu Deus do céu, pita mais essa piaba. É lambari gigante, né, galera? Não, não tem condições, não. Esses lambari aqui, é lambari gigante. Mal dá até bater na água. Mal dá até. Acho que o baldeiro já tem umas cinquenta já. Um bastante. Tanto piaba como tilapão. E aí, o que será? E aí, está pegando na minha cara. O cara que pega na tua cara. Foi um peixe grande que levou para debaixo das pastas. Olha ali, a arrumação que as pastas fez. Rapaz. E foi lá pegando. Apareceu. Essa pescaria está melhorando agora. O sol saiu de vez. E agora que a pescaria está boa. Mais um tilapinho. Mais um tilapinho. Interessante que os tilapinhos daqui, eles não são muito grandes. Mas, eles são gordos demais. E eles até parecem ser estranhos, porque as cabeças deles é maior do que a ponta do rabo, né? Olha como pegou na boca. Foi mesmo. Pegou na ponta da língua. Na ponta da língua dele. Aqui tem tilapinho grande. É porque os pequenos é quem pega esse primeiro, né? Quando a gente terminar aqui a pescaria, a gente vai mostrar para vocês o total que a gente pegou. Pode puxar que sai. Porque está empregando a língua. Olha, tirou. Tirou nada. Trouxe na língua. Pronto. Agora deu certo. Tá só. Melhorando cada vez mais. Peço a todos vocês que não for inscrito no nosso canal, se inscrevam para nos ajudar. Para não perder nenhum vídeo também. Todos os vídeos aí que a gente postar, vocês vão receber sempre em primeira mão. nosso conteúdo. Nosso conteúdo é de pescaria e de coisas do nosso Nordeste. Para quem pergunta sempre de colocar noção, nós estamos aqui do interior do Nordeste. E aí, nós estamos aqui do nosso 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 Nordeste. olha, um palmo esse aqui é gordinho bem gordinho mesmo tirar aqui o anzol da boca dele esse anzol aqui é maravilhoso esse aqui é ferradão esse aqui é bom porque pega dois tipos de peixe tanto piaba que nós estamos pegando aqui os tilapos estão chegando agora galera muito tilapos como vocês estão vendo esse assunto tem muito tilapos muito tilapos mesmo lembrando para vocês que no final a gente vai mostrar o tanto de tilapos que a gente pegou já está indo muito bom pode ficar melhor graças a Deus, já pegamos bastante opa é, está puxada puxada grande puxada grande e agradável vamos ver aqui esse mesmo aí bonitinho que puxou vai vir de novo cheirinho de ferro e vai de novo tem que deixar de lá em baixo olha só galera não é muito grande mas também não é muito pequeno maravilha esse tilapinho aqui tudinho dá para a gente levar de boa esses aqui bem feitinho mas menino melhor não tem aí o óleo queima as espinhas todinho deixa bem bem crocadinhas as espinhas dele mais um galera mais um, mais um e vamos só só botando e puxando só botando e puxando mais um pelo tamanho dessa piaba mais um lambari gigante olha só pendi as pernas nas salsas ali bicho que escorregado menino mais piaba mais piaba e o bom foi que é isso que ficou a isso que permaneceu puxa acho que enganchou né enganchou eita menina chega vai ligeiro esse aqui vai ligeiro seco batido ele já puxado essa foi uma puxada maravilhosa eixa a cigarra a cigarra já está cantando oito e pouco agora a cigarra cantando de jeito é a cigarra cantando ligeiro porque o carro aqui tem tudo e está a grana mas menina esse anzói só enganchando aqui mas até ficar aqui graças a Deus galera tem melhor não viu não tem melhor eixa eixa cala minha nossa senhora eixa a cor brancona eixa lá embaixo deixa o bicho descer uma puxada forte da gente menina olha só nem muito grano não é mas a puxada tremenda maravilhosa olha só olha aí galera não é muito grano não né mas dá pegar assim você vê que nem os chaves não é que você diga minha nossa que maravilha mas o que eu estou muito admirada oficientemente é o tamanho das piaba grande demais vixi o tamanho dessa piaba menina isso aqui não é lambari de costume da gente não primeira vez na minha vida que eu estou vendo olha o tamanho dos lambari olha o tamanho dos lambari bota uma palma na mão para o povo ter ideia mais ou menos olha olha aí opa isso aqui não é tamanho de peixe mais não isso aqui não é tamanho de peixe vou colocar agora piabão dentro do nosso paldinho que já está cheio de peixe estou comendo até levar uma espinhada aqui ui está espinhando tudo vai aí só mais algumas riscas para não cuidar não meu bem só mais algumas riscas graças a Deus temos peixe demais como a gente sempre fala para vocês a gente pede ordem dos donos dos açúdos para pescar e a gente nunca pode abusar isso aqui ainda ficou vai pessoal vamos encerrar por aqui graças a Deus pegamos bastante peixe e isso eu vou mostrar para vocês aqui agora vou fechar um pouco o balde derramar um pouquinho da água só para vocês terem uma noção derramar tudo depois nós vamos botar mais água de novo só para vocês ver o tanto de peixe que a gente pegou acredito que eu não vou fazer frito porque não vai precisar né dá bastante peixe aqui a gente pegou a gente não vai filmar fazendo frito mas comer a gente vai olha aí olha o tanto de peixe tem noção dessa derramar um pouquinho d'água só só mais um pouquinho olha o tanto aí olha a brincadeira aí galera como a pescaria de hoje foi rendosa tamanho dos lambari olha aí olha o tamanho para vocês terem uma ideia piaba gigante cadê a outra aqui olha o tamanho dessas piabas quase do tamanho do estilapo mas foi pego mais ou menos uns 15 mais ou menos olha o tanto olha o que eu estou aqui bem grandona já passou grandona mas aí galera graças a Deus a pescaria foi excelente como vocês viram aí a gente pescou bastante peixe tilápio traí não é tilápio é vontade de pegar traída é vontade de pegar traída tilápio lambari e hoje foi uma super pescaria também porque a gente pegou um peixe diferente aí que foi esse lambari gigante né como vocês viram ele é um lambari gigante mesmo essa assuda que tem e cada vez eu acredito que os lambari vão crescer mais bom meus amores muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui fiquem todos com Deus um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo